Eu vou te apresentar ao agregador de investimentos do BTG Pactual e te mostrar como essa novidade vai facilitar o seu dia a dia. Com o agregador, você pode ver todos os seus investimentos em um único lugar. Os que você tem aqui no BTG Pactual e os que você tem em outras instituições. Ele é perfeito para que você possa checar de forma simples exatamente como a sua carteira completa está rendendo. Para acessar o agregador, é só abrir o seu app BTG Investimentos e em um clique você confere todos os detalhes. Para isso, precisamos que você sempre dê o seu consentimento aqui no BTG. É só ir no seu perfil, clicar na opção Open Finance e adicionar as instituições que você deseja compartilhar os dados. Isso também permite que os nossos assessores entendam cada vez mais quais são as suas necessidades e disponibilizem opções vantajosas e ideais para você. Tenha a visão completa dos seus investimentos e alcance mais rápido os seus objetivos com o agregador de investimentos do BTG Pactual. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto